Isso! Você vai ouvir o barulhinho do caçador Olha o barulhinho É o barulhinho do caçador Bota no pote, 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 pote Olha o barulhinho do caçador É o barulhinho do caçador Eita bebê Chácara aí Alô Lucas Pote, 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 pote Preste atenção Caçadores da engomadeira Caçadores do arenoso Caçadores da sucubana Caçadores de plantão Vem que vem U é o caçador 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 Pra cima, pra cima, vai É o caçador Não para não, vai É o caçador O poeta não grita O poeta explica Atenção meninas Preste atenção, aqui é eu e você agora Eu e você Bagulho é só nós dois agora no quarto fechado Outro sabor Ai que delícia Bateu saudade Bateu saudade daquela nossa maldade Você falando besteirinha em meu ouvido Pedindo com jeitinho que eu te bota Bota, 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 b Bota, bota, bota Medir do beauty, bota, 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 bota Bango virou, bango virou, presta atenção Meu parceiro gordo rio faz Bagulho agora é diferente, presta atenção, Viagem na Onda Turma da Gravação Ai que delícia, ela não aguenta Ela não aguenta quando o meu clima esquenta Eu vou enchendo seu pescoço de beijinho Pedindo com jeitinho Pra tu senta, senta, senta 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 Vou pedindo pra tu senta Tu senta, tu senta Tu senta, tu senta Senta, senta, senta Pedindo pra tu senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Mistura a porra, vai, vai, vai Bota, senta, bota Senta, bota, senta Bota, senta É o gigante premiações, tá ligado? Senta, senta Senta, senta O poeta não grita O poeta explica Vai do bem Escuta o poeta E aí, Putiane Isso Chegou RL premiações RL rifas O poeta Chegou poeta, bebê Entendeu não? O playboy do iPhone As coisa, velho Veio pro paredão Pra se envolver com a gente Veio pro paredão Pra se envolver com a gente Eu sei que tu gosta de sarra Sarra no meu peixe Sarra, sarra, sarra Sarra no meu peixe Sentando pro puto que ela gosta Sentando pro pivete que ela ama Sentando, sentando Vai sentando, vai, vai Sentada quente Sentada quente Sentada, sentada Sentada, sentada Sentada quente Sentada, sentada Sentada quente Sentada quente E aí Vai sentando gostosa Senta daquele jeito Senta, senta, senta Vai Vendo o rush do pastel Que é outro de favor, tá ligado? Sentada quente Sentada quente Sentada quente Sentada quente Sentada Cuida gravação Parreta o paredão Chegou o dono do seu tesão, bebê Preste atenção As batia, cheirãozinha Tô dentro bem quente Veio pro paredão Pra dar pé Pega pra gente Veio pro paredão Vem, 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 vem Meu parceiro filé O poeta Sentada quente Sentada quente Sentada quente Sentada 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 quente Sentada quente Sentada 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 quente Cia Cosméticos Sentada 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 quente Bala abaixo Bala abaixo Bala abaixo Escuta o poeta Poeta Isso! Essa daqui é hit de vagabundo O poeta Chegou poeta, bebê Sabor das luz Outro sabor Então foi isso Inocente Produções 99 32 7179 Presta atenção São João São João já passou E foi fogo alto Carnaval já tá chegando Eu vou mandar um papo Isso! Vou descer paluso Vou descer trajado De pente alongado Todo alinhado Vou descer paluso Eu vou descer trajado De pente alongado Todo alinhado Vem jogando o rabo Vem jogando o rabo No pente adaptado Vem jogando forte, vem, vem Jogando forte essa bunda Joga agora, vai, vai Vem jogando o rabo Vem jogando o rabo Vem jogando o rabo no pente adaptado 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 Fala baixo Fala baixinho Curso da gravação RL premiações, RL rifas Hit de vagabundo, pra bater no paredão, preste atenção Grupo Batata, alô Félix Aumenta o volume do paredão, soneca paredão XR em porte, alô Raunir Vanderri faz compromisso e responsabilidade São João já passou e foi fogo alto Carnaval já tá chegando, eu vou mandar um papo Vou descer paloso, vou descer trajado De pente alongado, todo alinhado Vou descer paloso, vou descer trajado De pente alongado, todo alinhado Vem jogando o rabo no pente adaptado Vem jogando o rabo no pente adaptado Vem jogando o rabo no pente adaptado Vem jogando o rabo, vem, jogando o rabo Vem jogando o rabo, vem, jogando o rabo Vem jogando o rabo no pente adaptado Não para não, baby, vai, vai Vem jogando o rabo, o jeito que você gosta Eu também, tá Vem jogando o rabo no pente adaptado Eu gosto assim, entendeu não? Vem jogando o rabo no pente adaptado Vem jogando o rabo no pente adaptado Para não, não para não, vai vai Vem jogando o rabo Vem jogando o rabo no pente adaptado O poeta não grita, o poeta explica O poeta não grita, o poeta O poeta não grita, o poeta indica Mas a bandezinha vai, na bandezinha 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.